eu estou aqui agora começando um teste tá acabei de fazer duas massas uma massa eu fiz usando uma farinha italiana caputo coca uma farinha para longa fermentação ela tem um dado bem forte é uma farinha é uma das melhores farinhas para pizza né a caputo a marca caputo aí ela tem uma várias várias seleções dela essa aqui é coca é um estilo é um uma uma série dela né tem a pizzeria tem a aí vem a manitoba ouro né tem a clássica tem a uma que é para pasta fresca tem várias essa aqui ela é para longa fermentação tá aqui tá escrito aqui ó ó longa fermentazione tá vendo isso que é uma farinha profissional aqui ó professional flour farinha profissional então uma massa eu fiz com essa e a outra massa eu fiz com a que eu sempre uso que aventurelli uma farinha nacional uma farinha também acessível as pessoas podem achar essa farinha que eu paguei 16 e 90 aqui eu paguei 3 e 24 tá eu usei a mesma técnica a mesma quantidade de sal a mesma água mesma marca de água mesmo sal tudo igual tudo fiz as duas na sequência juntas mesmo tempo e vou deixar as duas fermentando é como eu eu sempre faço deixa eu dou uma puntata longa nelas eu gosto desse processo né tipo faço uma fermentação inicial de 10 11 12 horas dependendo do clima até às vezes até mais a tela dobrar de tamanho depois eu faço uma dobra coloco na geladeira e põe mais 24 horas esse para mim é o meu padrão faço várias outras adaptações mas essa para mim essa essa utilização que eu faço esse processo que eu estou fazendo o meu padrão é o que eu mais gosto é esse tá então eu vou fazer o que deixar as duas fazer uma fermentação depois eu vou fazer as duas entrarem em ação enzimática né na geladeira vou vou refrigerar as duas por 24 horas para as enzimas entrarem em ação e trabalhar em cima né então amanhã eu vou assar é as duas pizzas no mesmo forno com os mesmos ingredientes tudo igual para a gente ver ao vivo ea cores assim instantaneamente a diferença que dá né a gente vê se a diferença é tão grande o que que é vou comer um pedaço das duas também para a gente ver a parte de sabor e vou fazer tudo para a gente entender a diferença de uma farinha e da outra eu confesso para vocês que eu nunca fiz esse teste assim desse jeito não já usei isso aqui uso sempre essa daqui mas comparar lado a lado uma ea outra eu nunca fiz nunca tá bom fazendo assim ao vivo ea cores as duas uma do lado da outra e comparar aqui e é um teste interessante para a gente ver qual é essa real diferença em tudo né na hora de abrir a massa vamos sentir a diferença né o que uma aguenta que outra não aguenta o resultado no forno entendeu então vamos acompanhar isso daí para ver como é que fica bom dando continuidade ao nosso teste tem aqui duas massas tá foi feito aqui ó uma usando a caputo marquei outra usando aventureira tá bom qual foi a a o que a gente deu para perceber aqui já de cara a caputo ela fica mais é firme a massa ela tá mais estruturada a aventureira tipo ela ela já infla mais ó o que é isso é que essa aqui resiste mais ela resiste mais a fermentação ela tem mais proteína ela é mais forte então ela não ela não se deteriora tão rápido aí esse processo de ela ficar toda inflada encher é o processo de já de degradação a fermentação já em processo adiantado né então aqui você sente a massa um pouco mais mole aqui um pouco mais firme né e aqui também já está maior ó evidentemente maior mais inflada tá então eu vou fazer é vou abrir as duas vou fazer uma pizza com cada uma e mostro o resultado de uma e de outra para vocês aí muita gente essa aqui é a aventureira e tá olha a perfeição da pizza para um monte de gente só que é uma pizza queimada é uma pizza feia não sei o que né mas para quem realmente entende de pizza sabe que isso aqui é uma pizza sensacional olha isso maravilhosa tá apresentou uma uma estabilidade muito grande na hora de abrir super tranquilo no forno aguentou a hidratação perfeitamente com essa fermentação nem nem passa perto de estourar no forno nem de de ficar pegando no fundo nem nada crocante sensacional muito bem assada por baixo ó queijo na medida certa olha que pizza maravilhosa olha isso é uma marguerita aí ó tá vendo maravilhosa vou entregar agora para quem comprou aqui né olha isso nossa muito perfumada maravilhosa isso é uma pizza linda ó tem um monte de pessoal que não entendi que você fala que isso é queimada se eu mandar essa pizza para o meu cliente ele devolve é claro se mandar para quem não conhece pizza não entendeu mas quem conhece sabe que isso aqui é uma pizza de primeira ao padrão olha isso dá para ver né daqui a pouco vamos ver como a caputa como é que vai ficar agora você não viu diferença olha a diferença de uma farinha importada dá muita diferença bom na hora de abrir você já vai ver a diferença porque ela seja ela já se mostra com mais estabilidade é mais difícil de abrir ela porque ela tem mais força o glúten dela tá mais mais conservado ainda né com apenas 24 horas de maturação talvez ela ficaria um pouco mais mais parecida com a outra com 48 né então olha aqui olha as bordas como inflaram olha o tamanho olha isso olha isso olha como inflaram as bordas muito mais do que a a gente vai ficar com a aventura aí mas nem se comparam olha isso tá ficou uma uma pizza bem bem inflada mesmo é bom então essa é a diferença eu vou comer agora vou ver o resultado de sabor mas deu para ver já na aparência ó que essa aqui tem umas bordas ó muito maiores nem se comparam tá o dobro da outra tá bom o dobro bom só pra vocês terem uma noção olha as bordas olha a borda disso aí ó ficou um negócio de louco né olha isso tá vendo olha a diferença da farinha gente não é frescura não tá tem muita diferença da farinha sensacional olha aqui ó é isso olha que eu sou protetor da vitorelli pra mim ainda é a farinha a melhor farinha nacional mas olha a diferença é muita diferença bom gente a conclusão que eu que eu cheguei é sobre as farinhas é o seguinte a caputo a farinha italiana ela é melhor é o sabor fica mais gostoso é ela tem um potencial de glúten muito mais forte então ela ela vai dar essas bordas que dá um essa inflada tal mas eu acho que é interessante é ser se fazer um equilíbrio porque no brasil não se gosta tanto dessas essas bordas tão altas enormes assim né tá começando agora então acho que é é melhor você ter um perfil médio nem ela retinha sem nada e nem ela com bordas enormes assim entendeu é um público muito limitado que curte essas bordas gigantescas né que que a gente faz com isso a gente faz um brand que é o que misturar um pouco dessa farinha mais forte com um pouco mais fraca a própria caputo tem umas um pouco mais fraca que seria o que no caso uma clássica você misturar um pouco dessa coca ou a manitoba com a clássica você dá um potencial a mais pra clássica mas também não chega a ser igual a essa coca que é muito forte ela é quase próxima da manitoba né é por isso que a caputo tem uma uma seleção de farinha que é a pizzeria que já é uma um blend já próprio para isso entendeu um blend próprio para você ter um resultado legal né então é esses testes que a gente faz ajuda a gente a formatar uma coisa mais padronizada do gosto das pessoas que a gente quer atingir entendeu então que nem eu falei não é todo mundo que admira essas bordas tão infladas né a gente vê pessoal muito é interessado em fazer isso mas o público em geral às vezes não curte tanto é brasileiro tá com muito aquela aquela cultura de pizza fininha biscoitinho tal né então mas então agora entrando no gosto de de se apreciar bordas mas eu acho que essas bordas gigantescas só quando você tem um público muito específico não é todo mundo que tem esse público é público bem específico mesmo tá bom então eu particularmente acharia legal fazer um blend eu já usei a caputo pizzeria ela é sensacional ela é mais equilibrada ela não chega a ser tão forte desse jeito aqui ela tem um w mais fraco isso aí já tá na própria descrição dela tem fala isso né e muitos pizzaiolos italianos fazem esses blends para quê é para dar essa equilibrada mesmo entendeu para você ter um resultado equilibrado se você vê aí no nos testes que eu fiz com as duas pizzas você vai ver dá para conferir aí que aventurelli ela é ela apresenta mais points né ela fica mais com manchinhas pretinhas e isso é o que ela já degradou mais já 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 teve já foi processado mais o amido dela e quanto a caputo tem também mas quantidade menor as duas foram feitas no mesmo momento e as duas foram colocadas elas mesmo tempo na geladeira assado no mesmo forno tudo igual né só que que acontece a aventurelli ela ela degrada mais rápido entendeu a massa quando ela tá cheia de pontinhos pretos é que ela já tá super fermentada já tá entrando no limite dela tá bom então são detalhes aí que a gente vai percebendo né e consegue fazer adaptações tá bom mais uma vez eu digo é que particularmente eu acho melhor um blend para deixar ela não tão forte não tão forte para ela ter um resultado equilibrado tá bom com bordas sim claro com bordas sempre com bordas mas não com bordas tão grandes quanto ficou essa daqui né que ficou sensacional o sabor é dá para você sentir a diferença uma farinha importada ela tem ela não tem ela é tipo assim ela não é branqueada quimicamente como aqui no brasil né ela é branqueada naturalmente pelo processo de moagem e aqui no brasil todas as farinhas são branqueadas através de processo químico então isso aí as farinhas brasileiras já perdem demais para isso qualquer uma delas todas né e já as farinhas italianas elas não têm isso não entendeu a opção de a caputo ela é totalmente natural ela é ela é branqueada pelo processo natural de moagem tá bom bom espero que vocês tenham gostado do teste tá é em breve vamos ter outros e outros e outros entendeu sempre que a gente puder a gente vai tá fazendo um vídeo para vocês aí para deixar todo mundo um pouco mais inteirado no mundo da pizza valeu pessoal tá bom